Neste vídeo vamos abordar tudo sobre o monitoramento e coloração no book de ofertas. O recurso de monitoramento permite ao trader uma maior facilidade de acompanhar certas intenções de compra e de venda, como por exemplo, deixar em destaque grandes lotes para facilitar o acompanhamento dos fluxos do mercado. É possível também monitorar a atuação de determinadas instituições que o trader julgue interessante, facilitando identificar os players que mais estão interessados em negociar o ativo. Para começar a configurar o monitoramento, clicamos com o botão direito sobre o book e vamos na opção propriedades do livro. Na aba agentes monitorados podemos selecionar uma instituição que gostaríamos de monitorar sua atuação no mercado. Por exemplo, vamos marcar a instituição UBS e ao lado marcamos a opção monitorar agente. Vamos colocar uma coloração azul claro. Abaixo podemos adicionar uma coloração extra caso essa instituição esteja ofertando lotes grandes. Por exemplo, vamos marcar cor adicional por quantidade e vamos montar uma regra selecionando a opção maior ou igual a. Então no campo lote vamos colocar 10 lotes. E então vamos colorir com a cor azul forte. Logo abaixo em tipo de coloração temos a opção de colorir a linha ou somente o agente. Nesse caso vamos deixar padrão e manter a coloração em linha. Agora damos um ok. Vocês podem notar em nosso book de ofertas todas as intenções de compra e de venda da UBS estão marcadas em azul claro. E quando surgir lotes maiores que 10 lançados por este player ficará em azul forte. Caso vocês queiram somente deixar a instituição em destaque, basta voltar nas propriedades e marcar a opção colorir somente agentes. Então damos um ok. Agora anotem em nosso book de ofertas sabemos com exatidão quando o player UBS está atuando no mercado. Lembrando que as configurações de agentes monitorados são aplicadas somente para a aba ofertas do book. Voltando nas propriedades, na aba quantidade, podemos criar algumas regras que irão colorir os lotes apregoados no book. Justamente para facilitar a visualização das intenções de compra e de venda que são mais relevantes. No primeiro campo, vamos criar uma regra para a aba preços e abaixo para a aba ofertas. Vamos começar pela aba preços. Como esta aba nos mostra um acumulado de ofertas por nível de preço, vamos colocar uma regra maior ou igual a e na quantidade de lotes vamos colocar 20 lotes. Assim saberemos quando há um bom acúmulo de ofertas em alguma região. E na cor, vamos colocar uma coloração em amarelo. Clicamos no botão adicionar e então damos um ok. Agora vamos na aba preços e notem os lotes em amarelo. Agora saberemos com mais facilidade quais níveis de preço há um grande acúmulo de ordens. Voltando nas propriedades, na aba quantidade, vamos configurar uma regra para a aba ofertas. No campo regra, também vamos colocar maior barra igual a. Na quantidade de lotes, vamos colocar 10 lotes. Assim saberemos quando há uma grande oferta individual e a cor também vamos colocar em amarelo. Clicamos no botão adicionar e então damos um ok. Vamos na aba ofertas e notem agora em nosso book as grandes ofertas destacadas. Lembrando que essas configurações de monitoramento são sempre em lotes, ou seja, configure sempre uma regra por ativo que você for operar. Pois um lote do dólar cheio equivale a 5 contratos, já um lote do mini dólar equivale a 1 contrato. Então as quantidades em cada lote podem variar dependendo do ativo que você estiver operando. Por último, ainda temos mais uma opção de monitoramento, a score institucional. Podemos voltar nas propriedades e ir na aba quantidade e mais abaixo marcamos a opção score institucional. Esse recurso nos permite observar com destaque os lotes apregoados pelas instituições que foram mantidos por algum tempo, ou seja, há maiores probabilidades da oferta permanecer e ser concretizada um negócio posteriormente, pois é uma intenção de compra ou de venda que está a tempo posicionada. Abaixo definimos o tamanho do lote e a partir de quanto tempo apregoado gostaríamos de visualizar o nosso sinal. Na quantidade de lotes vamos colocar 10 lotes e vamos colocar acima de 15 minutos. Para exemplificar, então damos um ok. Notem agora na aba oferta que os lotes com as condições que estipulamos ficarão em destaque com um sublinhado no nome da instituição que apregoou a oferta. Por fim, temos uma configuração extra de monitoramento. Voltamos nas propriedades, mas desta vez vamos na aba filtros. Aqui na aba preços marcamos a opção filtrar preços por lote e selecionamos a opção monitorar ofertas. Agora estipulamos uma regra, vamos selecionar maior ou igual a, no campo lote vamos colocar 10 lotes e na coloração vamos colocar uma coloração em vermelho. Então damos um ok. Agora vamos na aba preços. Percebam agora, temos algo similar a aba de ofertas. Porém irá nos sinalizar em vermelho sempre quando há pelo menos uma oferta de 10 lotes, conforme a regra que criamos, apregoada naquele nível de preço. Nesse caso é um monitoramento especial, diferentemente do monitoramento padrão do livro de preços que havia apresentado para você no início. Esse monitoramento identifica grandes ordens por faixa de preço, identificando que além de grande volume, em determinado nível, esse grande volume é composto por pelo menos uma oferta significativa. Isso nos auxilia a identificar níveis de preço onde há ofertas sólidas e com volume. Fique à vontade para customizar e utilizar os recursos de monitoramento disponíveis no Profit. Grande abraço!